Começaram hoje as eleições presidenciais na Rússia. Até domingo, os eleitores poderão depositar os seus votos em todo o país. O resultado do pleito deverá garantir mais seis anos de poder a Vladimir Putin. Os russos vão às urnas para confirmar aquilo que já é óbvio para todos. Mais uma reeleição de Vladimir Putin, ainda mais no cenário político atual da Rússia. Os outros três candidatos que disputam o pleito são considerados apenas fantoches e estão ali apenas para dar um ar de democracia e lisura nas eleições, já que eles votaram a favor da guerra na Ucrânia no parlamento e até mesmo deram declarações públicas de apoio ao atual presidente, que já se perpetua no poder há 24 anos. A maior parte dos políticos de oposição foi presa e alguns deles morreram em circunstâncias obscuras, como Alexei Navalny. Nas eleições atuais, haviam outros dois candidatos opositores de Putin, Boris Nadidzin, de centro-direita, e Yekaterina Duntzkova. Pelas normas, eles deveriam apresentar 100 mil candidaturas de apoio para se candidatarem, o que foi feito. Mas a comissão eleitoral afirmou que encontrou defeitos nos formulários de Yekaterina e ela resolveu apoiar o Boris. Só que a comissão central eleitoral invalidou milhares de assinaturas que ele apresentou. Desde Joseph Stalin, na época da União Soviética, nunca um presidente russo ficou tanto tempo no cargo. Ao ser eleito no próximo domingo, o que a imprensa internacional já dá como certo, Putin terá a chance de ultrapassar os quase 30 anos de Stalin no comando, já que em 2020 ele mudou a Constituição para poder ficar no cargo até 2036. Na prática, Putin não permite que opositores reais disputem eleições contra ele, e até mesmo que alguém se levante contra seu governo. A promotoria do país já decretou que qualquer manifestação durante o período de votação é ilegal e está sujeita à punição. Nesta manhã, pouco depois da abertura das urnas, uma mulher foi presa após jogar tinta contra uma urna em um dos locais de votação de Moscou. Ainda assim, a esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalny, convocou um grande ato de protesto na capital russa no próximo domingo. As eleições no país acontecem em um momento de avanço das tropas de Moscou na Ucrânia, que estavam praticamente no mesmo lugar desde março do ano passado. O exército de Putin ocupa atualmente mais de 20% do território ucraniano. Algumas urnas de votação para a eleição presidencial foram instaladas em algumas dessas áreas, que Putin reivindicou ter anexado. Em uma delas, na região de Kherson, no sul, a Ucrânia bombardeou um dos locais de votação.